Hoje eu me machuquei, a ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, pode ser comigo, palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando eu abri a porta, meu coração Foi amor, eu sei que foi, fiz de tudo pra você ficar Mas já tinha outro alguém que já era pra, pra ir embora Se foi porque quis, tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Se foi porque quis, tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Hoje eu me machuquei, a ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras ao vento e voou E foi, foi amor, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando eu abri a porta, meu coração E você nasceu Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém que já era pra, pra ir embora Se foi porque quis, tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Se foi porque quis, tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Mais uma, negão Este menino o meu sonho foi nascer vaqueiro E bola o gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje eu já joelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou E vai ter o sonho de infância se realizou E vai ter o sonho de infância se realizou E nunca vou me abandoná-lo Faço o meu trono de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi eu Sinto que hoje eu tenho, foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E com a santa ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi E hoje eu tenho, foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E com a santa ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Este menino meu sonho era ser vaqueiro E ropa do gado no chão volta ao Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vaqueiro sou um ser, nunca vou te abandoná-lo Faço meu trono de rei, a cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi eu Sinto que hoje eu tenho, foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E com a santa ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi eu Sinto que hoje eu tenho, foi ele que deu A luz que me guia durante essa estrada E com a santa ele eu sou o rei da vaquejada Eu sou o rei da vaquejada 145 anos dessa cidade maravilhosa Que orgulho de ser dessa terra Obrigado a todos que estão aqui Envolvidos nesse projeto maravilhoso Agradecer ao prefeito Vital Costa pelo convite também Sempre uma honra Estar aqui cantando com meus amigos Ararunenses E representar a minha cidade Onde quer que eu vá Vamos se bora, negão, meu garoto Chama mais uma Fui impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me delocida, minha mano Me vai sentir calafrio com as espações Transcele a brisa dos ventos E suas ligações Olha o megafone, Alberto Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente vindo Eu tô na favela, ela sou nosso É, favela, ela se apaixona Tá pra ver, tá pra ver, tá pra ver Vou levar e passo a colar Deixar a conversa naturalmente Ô mulher que me der A normal você te veja não ficou mal Sempre sonhei que o dia beija Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na bola do pé A normal você te veja não ficou mal Sempre sonhei que o dia beija Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Contempla a projeção divina E elucida me chamando Me faz sentir calafrio Com as estações Transcele a brisa dos ventos E suas ligações Escuta! Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu tô na favela, ela sou nosso É, favela, ela se apaixona Tá pra ver, tá pra ver, tá pra ver Vou levar e passo a colar Deixar a conversa naturalmente Ô mulher que me deixa Anormal você te veja não ficou mal Sempre sonhei que o dia beija Parece que esse sonho Ô mulher que me deixa na bola do pé Anormal você te veja não ficou mal Sempre sonhei que o dia beija Parece que esse sonho agora vai se realizar Chico! Vamos embora, mais uma Ouviu, negão? Ouviu, negão Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Te esquecer pra mim também Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz Vai! Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Isso é um bom dia E hoje eu vou sair com a minha galera De uma bebida De uma bebida Fugir da rotina O que acabou foi o nosso namoro E não a minha Tô decidido a seguir Tô decidido a seguir Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Rapaz, só nós mesmo, só a gente mesmo que tem um componente da banda Que sai no meio do chão pra viajar Vai com Deus, bichão Deus te acompanha A gente se fala Ô Ninho, vem pra cá Rapaz Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe, apareceu sim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Vem com meu voltar pra você Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu voltar Vem com meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você E desculpe aparecer sim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Vem com meu voltar pra você Saudade, nem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Vem com meu voltar pra mim Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vai Olha o swing do Doninho É o Doninho Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer O seu abraço Só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Eu tô com saudade Já quero sentar Volta bebê Volta neném Eu tô com saudade Já quero sentar Minha vida Volta bebê Volta neném Chama legal meu valor Vai 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 Só você Pro meu coração querer Pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Volta bebê Eu tô com saudade Volta bebê Volta bebê Volta neném Ensina aí macho Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta neném E volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta garoto Eu tô com saudade 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 Obrigado. A linha de bebeciar, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi arriscar, na sua cama foi a padeira Eu acreditei no seu bom dia coração, eu sabia que era só razão Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Encarinhado em bebeciar, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi arriscar, na sua cama foi arriscar, na sua cama foi arriscar Eu acreditei no seu bom dia coração, eu sabia que era só razão Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Com mais de 10 I love you so easy Vamos embora, meu garoto 145 anos de emancipação política Na minha cidade, querida Araruna Vamos junto, sucesso João Gomes Eu, um pedaço de pecado e cor Colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado, falar do outro e do que Você ama o bonito, um pedaço da vida De felicidade Mata logo o desejo, eu faço esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo Quando te vejo, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouro o seu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero ser de teu corpo no meu Quero ser de teu corpo no meu Quero ser de teu corpo no meu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero ser de teu corpo no meu O Daninho Oliveira, segura a canadeira Vai, vai Eu, um pedaço de pecado e cor Colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado, falar do outro e do que Você ama o bonito, um pedaço da vida De felicidade Vem, mata logo o desejo, eu faço esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo, mata logo o desejo, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouro o seu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero ser de teu corpo no meu Quero ser de teu corpo no meu O teu beijo me enlouro o seu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero ser de teu corpo no meu O teu beijo me enlouro o seu Desse jeito, meu garoto Mete facas pra nós, o pianismo Capricha, meu garoto Mais uma, mais uma Mais uma, Luzinho Acorda, macho Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem pica Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é metade E o sangue é um beijo, é um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas ciscas Procurando o fó São dois corações Escutando quem é uma só Você com raiva me atacou E eu só não deixo ao troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas ciscas Procurando o fó São dois corações Escutando quem é uma só Cabrinha, meu filho! Boinha! Boa noite! Boa noite! A mente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa sinalizada Você tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem viva Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacou E eu só não deixo ao troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas ciscas Procurando o fó São dois corações E eu só não deixo ao troco E eu só não deixo ao troco Você com raiva me atacou E eu só não deixo ao troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas ciscas Procurando o corpo São dois corações Disputando que é uma só São dois corações Disputando que é uma só Chama, meu garotinho 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 Muito bem, garotinho Tá todo mundo pronto, né? Vamos escapar dessa, viu? Essa não é passa Vamos embora Fica comigo, meu pé Tira, Deus, as mãos Não entregue a solidão Meu, meu Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Tu quer fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um você Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Meu amigo Felipe Salgado Estamos juntos Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Eu, meu, não diga a Deus Nada Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um você Só Eu, meu, não diga a Deus Eu, meu, não diga a Deus Vai E quem é celular Que toda hora que a gente para Ele tá tocando É o teu, é Tem vergonha Vamos se maram, garoto Mais uma E quando você vai embora E eu, meu, não diga a Deus Querendo te ver Eu, meu, não diga a Deus Vou te machucar daquele jeito Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Tá mais um pouco aqui Não precisa do bife Dá mais um segundo Sua melhor posição Dá muito Se não me deda E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito É nóis, é nóis, é nóis, vai Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar Tu, 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 tu Gatinha, só você Abre, ré Vai Gatinha, só você Tem meu coração Vai, capricha Agora pro ladinho Bora 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 Vai, capricha Gatinha, só você É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Não vai, capricha É nóis, é nóis, é nóis, é móis Laranjadão, viu? Vai dar certo. Vai, meu filho. É, se não der certo, tá errado. Cúlia! Vai, Ninho, de novo, de novo, vai. Rogério Senna, vai. Estilo Rogério Senna, vai. Muito bem. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetal enquanto eu aperto o vini. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetal enquanto eu aperto o vini. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E vem fazendo assim. Vem baixo. Faz a pose. E olha o flash. Capricha vai, capricha vai, capricha vai. Olha o dominho, Oliveira. Segura a canadeira. Vai, vai, vai. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetal enquanto eu aperto o vini. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o rabetal enquanto eu aperto o vini. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara. E vem fazendo assim. E vem fazendo assim. Faz a pose. E olha o flash que eu tô gravando. Você pagando. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Você pagando. E faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Você pagando, pagando. Vai. Cuida, meu filho. Mais uma, chama. J. Kassum. De novo. Capricha de novo. Tô bebendo. Tô pagando. Quero uma bebida. Agora me faça caridade. Não peço demora. Tago uma bebida. Quento. Uma cerveja gelada. Meu trabalho já chegou. Vou correr. Eu tô bebendo. Tô pagando. Quero uma bebida. Que me faça caridade. Não sou não. Tago uma bebida. Quento. Tago uma bebida gelada. Meu trabalho já chegou. Vou correr. Eu quero uma mulher bonita. Que saiba. Não sou porra. Que pra não se acabar. E me faça caridade. E aí, garçom. Tô morrendo de vontade. E aí, garçom. Me faça caridade. E aí, garçom. Tô morrendo de vontade. E aí, garçom. Eu disse, eu disse, E aí, garçom. Vai, vai, vai. E aí, garçom. E aí, garçom. E aí, garçom. Me faça essa cara. Muito bem. Eu tô quase caindo com minhas botas, desamarraram aqui. Mas vai dar certo. Numa dessas vai dar certo. Posso puxar mais uma? Não, vai ter. Tô achando que vai ter. Estou no celular falando de um bar. E me tornou-se pra poder ligar. Vendi um grande amor, não sei o que fazer. Meu amigo louco, tô liguei pra lhe dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não pede um programa seu. Ela não manda conta e nem vem desligar. Garçom só tem o jeito dela me escutar. E vai, logo, tô. Diz que eu tô completamente apaixonado. Louco de amor, diga por favor. Fala aí no ar, não sei viver sem ela. E tem um cara aqui, louco de saudade, cheio de desejo. E tem um cara aqui, louco de saudade, cheio de saudade, cheio de saudade. Sou um gordinho e dinheirado. Ando de carro e sou casado. Se você não me quiser, vou arrumar outra. Ei gatinha, vou, vamos sair. Que eu quero me divertir. Te quero agora. Deixe de tanta demora. Sou um gordinho e dinheirado. Mando de carro e sou casado. Se você não me quiser, a metaleira, a metaleira. Vai na metaleira, vai na metaleira. Só um minutinho, garoto. Que eu tô quase caindo aqui, macho. Rapaz, telefone de novo, macho. Ah, é o teu, né macho? Bota no silencioso, danado. Obrigado, garotinho. Feito louco, fiz de tudo por você. Apochei que tudo era pra valer. Esqueci de um mundo, eu só pensei em você. Mas agora vejo que tudo acabou. Me fez acreditar nas suas juras de amor. Eu só queria te ver sofrer. Machado do bem, quem sabe é você. Escuta agora o que eu vou lhe dizer. Não te quero mal, só quero lembrar. Quem hoje ri, amanhã pode chorar. Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei. Vai sofrer, cara a cara com a solidão. Vai ligar, bem mocinha, me pedindo perdão. Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não. Vai chorar. Vai sofrer, cara a cara com a solidão. Vai ligar, bem mocinha, me pedindo perdão. Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. Vem jurar, amor, para que você não me engana mais. Eu anulei por você só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. E nem que o mundo... Chega de amor, um de lateral. Só me viu o sonho, nunca foi real. Nem que o mundo acabe. Eu não partirei pro seu próprio bem. Não tem de me impedir. Você só me deu desilusão. Agora eu te dou a solidão. E essa aqui, ó. Eu essa noite tomei um porri nanado. Cheguei em casamento, discuti com a mulher. Tirei a roupa, botei o trau em novinho. Passei a noite todinha, bebê. E tome, tome, tome. Tome, tome. E todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva, mulher. Por causa... Ô, tô gastando meu dinheiro, bebê. E tome, tome. Ai. E todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva, mulher. Por causa dela me tornei raparilheiro. Tô gastando meu dinheiro, bebê. No cabaré. No cabaré tem gente de todo jeito. Da alegria e respeito para a alegria do povo. Eu vou pra cara sem intenção de brigar. Mas essa mulher vai pra R.A. Eu vou pro carro. Tome, tome, tome. Tome, tome. Ui. E todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva, mulher. Por causa dela me tornei. Tô gastando meu dinheiro, bebê. E tome, tome, tome. E tome. Ai. E todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva. Por causa dela me tornei raparilheiro. Tô gastando meu capricho, meu garoto. Ui. 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 Amor de rapariga é que é amor. Amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem briga não. Não tem confusão. É só vence e faz. Ela não é santa, tu também não é. É a Julia Robertine da mulher. Não é bagunçada como você é. Não é desmantelada. E quanto bem me quer. Amor de rapariga é bom demais. Faz parte da minha vida. Eu tô correndo atrás. Amor de rapariga é bom demais. Faz parte da minha vida. Eu tô correndo atrás. Em medo de você ficar pensando nele. Em medo de você ficar chorando. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Não, não liga pra ele. Não, não liga pra ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Condestindo a felicidade. A felicidade pra mim é você. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. Não, não liga pra mim. Não, não liga pra mim. Muito bem. Eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Minininha, meu amor. Escreve cartão se eu já escrevi. Manda recados também já mandei. Maratuzinho, muda. Quero morrer se você tiver louca. Minininha, meu amor. Minininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo. Se que amo, não vou. Se tu queria me dar o castigo. Já chega, amor. Pode parar, a solidão. Solidão vai acabar comigo. Se que amo, não vou. Se tu queria me dar o castigo. Se tu queria me dar o castigo. Já chega, amor. Pode parar. Se vira. Fumão. O tal do repertório novo é bom com força, mas o velho é melhor ainda. Não tem comparação. Dá um som pra mim, meu garoto. Eu vou te dar a lua depois disso. Ah, nem sei o que falar. Difícil acreditar. Tô sozinho. Ah, não sei o que dizer. Como é que eu fui ficar sem carinho. E logo agora que eu te amo demais. Você vem pedir pra te deixar em paz. Pra te esquecer, seguir o meu caminho. Diz pra mim o que é que está acontecendo. Você tá feliz, mas eu estou sofrendo. Onde plantei flores, só colhi espinhos. Mas tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal. Dá pra gente te dar o que eu não te dei. Amor e carinho como sempre. Tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal. Dá pra gente te dar o que eu não te dei. Amor e carinho como eu sempre sonhei. É tão difícil para mim. É tão difícil para mim. Saber que o nosso amor está morrendo. Ah, como é que vou viver assim. Tão longe de você. Estou sofrendo. Mas tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal. Capaz de te dar o que eu não te dei. Amor e carinho como sempre. Amor e carinho como sempre. Amor e carinho como sempre. Na 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 na. Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mozadas a morados Saudade e desejo Suntos pelo ar E era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber se a liberdade Chegava lá depois E vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Eu não vou lembrar Um sonho de amor 145 anos de emancipação política Da nossa querida Araruna, dá um pianinho pra mim, meu garoto Udia! Parabéns, Rogério Sene É nóis Eu sei que não Nossa história De amor É o seu Alberto! Não acabou Eu sei que sem querer Pagoei você É você Mas quem chorou Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Gravação do DVD aí, ó E pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara A metade É você Pelo amor Pelo amor Ultrapassou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Cuida que tá ficando de noite Vai Por amor Eu faço loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você Mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por isso Muitando as mãos Muitando as costas do teu coração Enfrendo Vendo a volta Por qualquer Parada Eu irono T Digamos Essa paixão Meio rai no coração Faltam Calma Leop Eu amo você Eu amo você Você adora com esse meu coração Eu amo você Chore, confiado, entregue em tuas mãos Quero dizer não Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você adora com esse meu coração Eu amo você Chore, confiado, entregue em tuas mãos Quero dizer não Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Legal, olha o tom dessa aí, pega o tom dessa aí Lembra dessa? Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais entendi Você roubou meu coração e roubou meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Me confessar, eu quero só você Não escrevi seu nome, seu rosto, sua voz Outra vez que eu te vi de uma tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leom Eu fugia atrás, caro de demais, perdi a condição Me confessar, te convencer Me confessar, eu quero só você Pra conversar, te convencer Me confessar, eu quero só você O chateado pra mim dá um chateadozinho Ontem te encontrei Você estava tão linda com essa roupa aí Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de chama E de queixado e bem com a vida Eu sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E o eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita... Tum, 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 tum É loucura não vira o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Foi mal Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Foi mal Falou legal Música Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração E eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode se acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Que poderá E essa aqui ó Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível o que é impossível Eu sei seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer No MSN entre fica ausente Mas eu sei que estou online em sua mente Não vê que quanto mais se entrega Mas você se nega que eu sou de você Vim pro telefone é fácil falar Dizer que acabou Que não quer mais te amar A vida tem dessas Marcando uma história Vim pro telefone Não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Eu vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Me terminar por telefone Não vai me convencer Eu quero ver você falar Eu vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos seus olhos Só se vou entender O repertório novo é bom Mas o velho é melhor ainda Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor E show daquele jeito Queimando o pé de boca Mas isso passa É passageiro Se for sabão tem um CD Não saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Não quer garotar Sabe muito bem Mas isso Se for sabão tem um CD Não saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Não quer garotar Sabe muito bem O que eu quero dizer Alô meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que eu quiser Pro que eu sentir Que isso E o sabor combina Vai ser gostoso Te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Quero clalo de menina Você Eu vou te dar o que eu quiser Com o sabor combina Vai ser gostoso Te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Quero clalo de menina Você vai ter que mirar E se ensaiasse, hein? Olha, são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar A insônia é meu castigo, seu amor é meu amigo Se você não for minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas estou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, decidi me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Se foi o motivo dessa hora te ligar Não, não é amor O que você sentiu Sobe o sensão Com a ilusão E seus pensamentos Que te faz fazer coisas Se comando o coração Hum, bonitão Uau Bonitão Faça assim Ai, meu filho Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz que tu Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente não fez um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativo sem vão Tentativo sem vão Tentativo sem coração Sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativo sem vão Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Vou tocar alto o repertório, pode ser? Mas bom Porque eu não gosto de coisa ruim Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu, vim com o tempo, fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Mas, talvez exista outro igual a mim Mas pra dançar um forrozinho bom assim Duvido muito até pago pra ver Passei a noite no forroz, não sei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu bem te conhecer Passei a noite no forroz, não sei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu bem te conhecer Passei a noite no forroz Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Cuida! Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre eu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre eu viver Segura o tom aí, esse tom mesmo Vem esse aqui, vem esse comigo aqui Eu escrevi seu nome E então, entender o que eu tiver Ei, mas pera aí Esse forró tocando e muita gente E não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto, sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser, se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate o meu coração Que bate o compasso Nas abundas e caixão Ei, braço não vi Pra você ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, braço não vi Pra você ver que esse choque faz milagre acontecer Alô, Danilão, alô, Danilo Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai vir na sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração de você abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você, casa do cloro, guarabira Tamo junto Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração de você abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai guardando o sentimento O movimento Com o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai guardando o sentimento O movimento Foi com o carinho que a gente fez É isso mesmo, é isso mesmo Olha as bolas Vai Alô Danilo Feste Um chatinhozinho pra mim Ó, ó Muito bem Ah Menor Lascou eu É isso aí, ó Tá complicado de amar aí, vai É isso aí, é quase isso Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu nem mesmo sei porquê Inventaram a paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar E não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você voltar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente ficar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente ficar de viver Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar me esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria Estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Tem condição não Mas tu é doido De novo De novo Vai Tá pronto Toco já Vai Bora relembrar Que me pediram essa aqui Depois Depois na tocar da vaquejada ali Vai Vai Me pediram essa Vai Agora rocha aí Tu Visse Eita Olha Não 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 Para 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 Acabem isso Ajeita o negócio Na pressão Na pressão Eu gostei Eu gostei Eu gostei Vai Vai Eu gostei Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espargava por aí que era ricão, gostosão E cheio de carrão, vinha pra barra E dava uma de playboy pra mulherada Tirava um da meu irmão Ele só tomava uísque e arruinando o barão Relógio era importado, de ouro era o cordão Só queria cantar massa pra chamar muita atenção O carro ia lotado, quase encoxa no chão Passei, eu vou, abriu, pegou Tá bachalando com o dinheiro, na prestação do carro Se ferrou, pegou as cartas de carona E ela disse o seu otário Viva, se levou, pegou o dinheiro, na prestação do carro Já pegou hoje, pegou as cartas de carona E ela disse o seu Mas vai ao pé que eu vou de carro, vai ao pé que eu vou de carro E vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, o carro tá, chama o filho Tududu, tudu, tudu, tudu Adivinha a sua aí? Vai deixar aí mesmo? Já tá dentro mesmo, né? Olegão Hora boa pra sentir, viu? Hora boa Ó, tá ouvindo? Tá meio picotando? Energia, será? É não? Vamos mais uma, vamos mais uma, vai Esse som é envolvendo, vai fazer você pirar Vai tocar a tua mente, o toque do celular Vai tocar no paredão, me fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar a sua boca, tá rolando Vai beijar a gelada, derramar a garçom Liga o paredão, eu vou beijar a sua boca Vai rolar a gachaça, os cabos são louros Cerveja a gelada, derramar a garçom Liga o paredão, e lá vai o som Esse som é envolvendo, vai fazer você pirar Vai tocar, Atuzinho, essa é do tempo que tu era boy E vai tocar no paredão e fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca pra roubar cachaça, uísra, 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 uísra E vai tocar na gelada, derrama a garçom, liga o paredão e aumenta o som A roda o swing do sabero na batera Caralho, esses cabos são arrochados, hein, bicho Vai, vai essa aí, ó Conhece essa aí? Olha que eu tô morando só, aqui é só alegria Vai rolar em casa, rola quase todo dia A mulher anda de biquíni na piscina Doando uísque Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber Caralho, isso é minha, é assim que eu vou viver Arrudeando de mulher o tempo todo Estilo paniquete, é claro, eu não sou Chama a Juju, chama a Dani pra ver Chama também a Gabi Hoje vai rolar o swing do chão Se liga aí, galera, que eu vou convidar Aí nós não podemos inventar nada, né Porque nós não somos o Tony, né Você vai puxar o solinho de novo E nós vamos arrepiar Acunha, 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 vai Tu sabe essa? Pronto Vou já, vou já Toco sim Tu sabe essa aí? Se não souber, não tem problema Então mais ou menos não tem como Ah, então Então é verdade Só queria lembrar isso aí Vai embora E chora uma champanhe pra gente comemorar E o clima tá gostoso e hoje o bicho vai pegar Sem tomar dano de ninguém, de ninguém Ai meu Deus do céu Hoje tem Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não sabe dar valor Ao que eu sinto por você Seberio na batera é o nome dele, meu garoto Doninho Oliveira, Daniel Aluna Para todo o Brasil Aí como é que dança? Olha como é que dança Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não sabe dar valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você goste de um alguém que não te quer Tu vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor pra quem te quer Quem sabe você tem três mãos E quem sabe você tem três mãos E da kit Tenta, aperta, oxê. Nem parece que toca seis horas de forró, acaba desse. Só no mais leve e mais jones. Só no mais lhe ouvi que heróis. Você sabe o tom? Só no mais leve e mais rete. Só no mais lhe ouvi que heróis. Tchau, oh, vai, bem. Estou pensando em ti. Tchau, tchau, tchau. Tchau, oh, vai, bem. Estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Vira, meu garoto pila, vai, 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 vai. Só no mais leve e mais jones. Só no mais lhe ouvi que heróis. Só no mais lhe ouvi mais rete. Só no mais lhe ouvi que heróis. Tchai, conto me ver Estou pensando em ti Tchai, tchai, tchai Tchai, conto me ver Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Inventa o som agora Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Realmente Marquinho, o seu deixou Toda a vida, né, Deizê? Oi Ah, entendi Entendi Vamos que vamos Ninguém vai ter dó flex aqui, não Macho, tu é doido, hein Espirro, lança, meu garoto Naquela pegadinha frenética Vai Está pronto? 145 anos de emancipação política Da minha cidade querida Alaruna O show interminável Bora, macho Age Pronto, está pronto Agora vai Olha o sumingão Ela enconchou no bailão Puxou um bordo pra nós dois suar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de brincar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Verro, lança, quem tá afim de brincar Capricha, vai Ela encostou no bailão Pra nós dois fumar E o cara que ele não sai na mão A vizinha é a vítima que vou machucar Espirro lança A cachorra não vai rolar Espirro lança Quem tá afim de brincar? Espirro lança A cachorra não vai Espirro lança Quem tá afim de brincar? Oito É no suíte Artozinho Promoções Muito bem, garotinho Você me escuta, muito bem, garotinho E agora, hein? Qual é outra? Diz isso a ele, pra tu ver a... Ah Ele Tá, né? Vocês, né? Tudo bem Eu tava só esperando vocês dizerem mesmo Vamos lá Dá uma viradinha, dá uma viradinha e vai-se embora Mas dê um negócio a ele ali Que nós estamos chegando aos nossos momentos finais, cara Pronto, vamos embora Ave Maria Vamos embora, por mim Vamos embora Bora, mas deixa eu conversar aí com esse ganado Escuta, Dona, mas, escuta, Dona, mas Escuta aí o que eu sei, mas, escuta aí Abandonado dentro de um apartamento Tô se enredado e coração desesperado Entendendo Oh, baby Me atende É de vontade de tacar meu celular na parede Após o final, deixa o seu recado 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 É o que eu escuto Quando eu ligo Quando eu ligo pra ela Tá doendo Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende É de vontade de tacar meu celular na parede Após o final, deixa o seu recado Após o final, deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o final, deixa o seu recado Após o final, deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Tô de dentro, é? Uhul! Eita situação, meu Deus Bora, macho Dá pouco Misteirinha É, dois dias a mais de um deslizamento, não sabe? É não, vai Quanto mais demora Mais demora pra acabar Entendesse? Vamos embora Cuida mais uma Ah, entendi Oh, baby Se eu vejo estar grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Volta aqui pro meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, é não para Tu gemendo manhoso Com óleo abandido Dizendo Tá par na tua cara Eu vou com saudade de ti Deixa a amor Cabinense Playstation Tomou Que chamada e safada Pus velhado Nós dois suados É puxão de cabelo É contacts Eu do cu Te chamada e safada Pois velhado Nós dois suados É puxão de cabelo Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando roxoso com roia, bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com roia, manhoso pedindo pra mim pra tapar na tua cara E eu vou com saudade de te deixar louca De chamada e safada No espelhado, noja suado, é puxão de cabelo É tapo De chamada e safada No espelhado, noja suado, é puxão de cabelo No espelhado, noja suado, é puxão de cabelo No espelhado, noja suado, é puxão de cabelo Eu não sei como é que vocês acertarem isso aí não, mas sério mesmo Alô gatinha No espelhado, noja suado, é puxão de cabelo E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e a novinha Eu tô aqui Dançando farrozinho com as suas amigas E você sair Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Acabou, graças a Deus Eu tô aqui Dançando farrozinho com as suas amigas E você Casa do Coro Guarabira Tamo junto, amortozinho É nóis Pra mim Eu não te quero mais E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro, você não senta mais E agora é só eu e a novinha Eu tô aqui Dançando farrozinho com as suas amigas E você tá aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando farrozinho com as suas amigas E você tá aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Só se for agora Tchau, mano Ai, meu Jesus Eita Eita Eita, não era, macho? Olha aí, ó O negócio caindo aí, macho Já? Já? Eu tava aqui pensando, imaginando o seu beijo Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Me deixa eu falar pra você, me deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Me deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Tu, 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 tu Agora eu vou fazer a minha saideira, agradecer a todos que ficaram assistindo a gente até agora Agradecer o convite da Prefeitura Municipal de Araruna O Prefeito Vital Costa, obrigado Tamo junto 145 anos de emancipação É, meus amigos, as festas vão voltar em breve, viu A próxima festa eu vou ajudar a montar até o palco, se Deus quiser Pra adiantar, que negócio tá bom Espirulança, garotinho, pra nós encerrar lá pra cima Espirulança Espirulança Apoio vai ser a última vez Cuida, garotinho Bonitão Vai Isso é um perigo, vamos ver se falando Vai Vai Eu gosto mais do outro som Esse eu gosto Ela enconchando o bailão Puxando o bordo pra nós joiçoar Eu o que que ele não sei, meu Puxei a gata que eu vou machucar Espirulança A cachorrada vai rolar Espirulança Quem tá afim de brincar Vai, vai Espirulança A cachorrada vai Espirulança Quem tá afim de brincar Tchau, tchau gente Obrigado, até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Encerrando a principal Tchau, tchau, tchau